Criada a rede nacional de laboratórios para garantir a qualidade do peixe consumido pelo brasileiro. Comitê organizador da Copa do Mundo de 2014 passa a ter representante do governo federal. Veja também nesta edição do NBR Notícias. O alerta das autoridades da saúde é para que os idosos tomem a vacina dentro do período da campanha, que é de 5 a 25 de maio. Projeto de recondicionamento de computadores gera emprego, renda, inclusão digital e social. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. A fiscalização da qualidade de peixes e frutos do mar no país vai ser reforçada com a criação da Rede Nacional de Laboratórios. A medida deve garantir aos consumidores produtos mais saudáveis e livres de contaminação. O Brasil produz cerca de 1 milhão e 200 mil toneladas de pescado por ano. As duas iniciativas anunciadas hoje devem contribuir para dar ao consumidor mais segurança na hora de comprar peixes e frutos do mar. Os quatro laboratórios que passam a integrar a Rede Nacional vão analisar amostras emitidas pelo Ministério da Pesca e Aquicultura. Até agora, grande parte dessas análises era feita no exterior. Já o Programa Sanitário para Moluscos vai atestar a qualidade das ostras e mexilhões brasileiros. Com essa certificação, os produtores nacionais vão poder exportar frutos do mar produzidos aqui. Nós pretendemos deixar 50% dessa produção aqui em nosso país, no mercado interno, e exportar os outros 50% restantes. Não faltam consumidores. O mexilhão é um item que internacionalmente tem muito mais demanda do que oferta. Para o Ministério da Pesca e Aquicultura, as medidas vão beneficiar o consumidor. Eu diria que a característica mais importante da sustentabilidade é a sanidade do pescado. Um pescado, vamos dizer assim, com saúde, ele representa o meio ambiente onde vive e, acima disso, ele tem qualidade para ser consumido pela população brasileira. Aliás, eu queria até lembrar as mulheres que são tão preocupadas com a vaidade. Peixe é gostoso, não engorda, não dá celulite. A partir de amanhã, os brasileiros que moram na Europa vão poder sacar o FGTS em consulados do Brasil. Os primeiros postos a receber o serviço estão na Bélgica, França, Inglaterra e Holanda. No Japão e nos Estados Unidos, já é possível retirar o dinheiro. Já foram feitos mais de 2 mil pagamentos e liberados cerca de 12 milhões de reais aos brasileiros. Mas atenção, para sacar o FGTS é preciso cumprir algumas condições como aqui no Brasil. As informações estão no site da Caixa Econômica Federal. Famílias que antes moravam em imóveis irregulares, sem escritura, têm agora a oportunidade de ter o documento de posse da casa registrado em cartório. É mais segurança e direito à moradia. A repórter Priscila Machado tem os detalhes. Priscila, boa noite. Boa noite, Renata. O programa Papel Passado, do Ministério das Cidades, já beneficiou mais de 50 mil famílias que receberam o título de propriedade do imóvel. Quem tem mais detalhes e explica para a gente é Celso Carvalho, diretor da Secretaria Nacional de Acessibilidade e Programas Urbanos. Quem pode ser beneficiado pelo programa? Pode ser beneficiado todas aquelas famílias que moram de forma irregular. E no Brasil são mais de 15 milhões de famílias. E morar de forma irregular, não ter um título da sua casa registrada no cartório, significa uma insegurança muito grande. A nossa Constituição Federal, assim como diversas leis, garantem o direito à moradia. Então, a ação do Governo Federal, por meio do papel passado, é ajudar os estados e municípios a trabalharem com essas famílias para concretizar esse direito constitucional. Quais são os parceiros e qual é o papel de estados e municípios nessa regularização? Os municípios e os estados podem fazer todos os trabalhos de levantamento topográfico, cadastro de família, coleta de documentos, que são necessários para se desenvolver os processos administrativos ou judiciais de regularização fundiária. O Governo Federal tem apoiado essas ações com recursos, mas principalmente mudando o quadro legal. Nós, em 2009, a partir de uma iniciativa do Governo Federal, o Congresso Nacional aprovou a Lei nº 11.977, que criou um novo marco legal, que agora facilita, permite que todos os processos de regularização no Brasil avancem de forma muito mais eficiente. Se as ações do Governo Federal, diretamente no programa Papel Passado, já beneficiaram 50 mil famílias, As ações dos estados e municípios feitas sem o apoio do Governo Federal, de forma autônoma, já estão envolvendo um milhão e meio de famílias. Então, é um programa que o Brasil inteiro está começando e desenvolvendo um esforço muito grande para regularizar as ocupações da nossa população de baixa renda. Muito obrigada pela entrevista. Mais informações sobre o programa Papel Passado podem ser acessadas no site do Ministério das Cidades, que está aparecendo na sua tela. Renata. Obrigada pelas informações, Priscila. E estados e municípios com assentamentos precários e áreas impróprias para moradia já receberam mais de 600 milhões de reais em obras de contenção de encostas. Os recursos são do Programa de Aceleração do Crescimento, que somam no total um bilhão de reais, que serão aplicados em até quatro anos em áreas de risco. Todo o valor será investido em 66 municípios em cinco estados. A partir de agora, um representante do governo brasileiro vai fazer parte do Comitê Organizador da Copa do Mundo de 2014. O Brasil reforçou o compromisso com a FIFA para a realização do Mundial. A parceria foi firmada hoje em Zurique, na Suíça. Jogar como um time unido. Nas palavras do ex-jogador Ronaldo Nazário, essa foi a grande decisão tomada durante as discussões de hoje, em Zurique. Com a experiência de ex-jogador, um time que não é unido dificilmente ganha. Essa, para mim, fica a decisão mais importante de hoje. A partir de agora, o Comitê Organizador Local da Copa contará com o representante do governo federal e vai se reunir a cada seis semanas. Com isso, nós podemos promover uma integração maior em todos os nossos esforços de monitoramento, investimento, planejamento e execução das ações necessárias para garantir a boa realização da Copa no Brasil. A decisão foi tomada após reunião entre representantes do governo brasileiro, da FIFA, da Confederação Brasileira de Futebol, a CBF e de atletas. Durante o encontro, o ministro do Esporte, Aldo Rebelo, apresentou um balanço das obras e investimentos em estádios, rede hoteleira e de mobilidade urbana para a Copa de 2014. Segundo o ministro, o governo está pronto para realizar um evento histórico. Nós vamos realizá-la com êxito, em harmonia, em unidade e administrando as nossas diferenças quando surgirem em função do objetivo maior e do objetivo comum. Os oficiais generais recém-promovidos se apresentaram hoje à presidenta Dilma Rousseff. Na solenidade, a presidenta defendeu o fortalecimento da indústria de defesa nacional. Sessenta oficiais promovidos foram até o Palácio do Planalto como manda a Constituição. Eles seguem a regra de se apresentarem à autoridade máxima do país quando sobem na hierarquia militar. As três forças estavam representadas, a marinha, o exército e a aeronáutica. A presidenta Dilma Rousseff destacou que o Brasil é pacífico, vive em paz e respeita a soberania dos países vizinhos. Mas como ao mesmo tempo é a sexta economia do mundo e busca um elevado índice de desenvolvimento humano, precisa de forças armadas bem equipadas e treinadas. Estamos trabalhando para que a recomposição da capacidade operativa das forças armadas esteja associada à busca de autonomia tecnológica e acompanhada do fortalecimento da indústria de defesa nacional. Dilma Rousseff ainda lembrou de outras funções exercidas pelas forças armadas. A proteção ao patrimônio de nosso país, do qual as linhas de transmissão, as hidrelétricas e o pré-sal são um exemplo, é uma tarefa estratégica para o presente e o futuro do Brasil que cabe a todos nós e em especial às forças armadas. A presidenta Dilma Rousseff ainda destacou a liderança do Brasil junto à missão para a estabilização do Haiti a Minustar e o plano estratégico de fronteiras que combate crimes como o narcotráfico na América do Sul. Jovens de seis cidades estão tendo a oportunidade de frequentar cursos profissionalizantes de recondicionamento de computadores para ingressar no mercado de trabalho e as máquinas recuperadas por eles vão para telecentros, bibliotecas e escolas públicas de todo o país. Este é um dos seis centros que existem no país. Aqui chegam por ano cerca de 3 mil computadores doados que são recondicionados. A maioria sai daqui pronto para ser usado. O centro de línguas dessa escola pública do Distrito Federal, por exemplo, recebeu 20 máquinas recondicionadas. Este lote, por exemplo, já está prontinho para ser despachado para Chapuri, no Acre. Os computadores vão ser utilizados num telecentro de uma área indígena. Cada máquina recuperada atende pelo menos 10 pessoas. Em todo o país, 927 entidades receberam mais de 10 mil máquinas recuperadas em Porto Alegre, Belo Horizonte, Belém, Recife, Guarulhos, em São Paulo, Lauro de Freitas, na Bahia e no Distrito Federal. Até agora, já foram capacitados mais de 3 mil jovens entre 16 e 27 anos. Eles aprendem não só a montar o computador, mas também a desenvolver programas. A meta para este ano é investir mais de 2 milhões de reais, formar cerca de 1.200 jovens e recondicionar mais de 3 mil máquinas. A gente dá cursos para estimular a parte de software, a parte lógica do computador. Então a gente tem cursos agora que estão fomentando a criação de desenvolvedores aqui no Distrito Federal. Aqui, 200 jovens são capacitados por ano e deste total, 120 vão direto para o mercado de trabalho. Normalmente, os empresários aqui de Brasília vêm até nós solicitando um profissional capacitado na área de hardware. Além disso, eles estão na idade de se incluir no mercado de trabalho. Então, espontaneamente, eles vão à procura desse emprego e muitos estão trabalhando aí na área da tecnologia da informação já. Quando eu vim para o CRC, aprendi tudo o que era necessário, a parte técnica, e ficou mais claro para mim o que eu queria fazer. Aí eu resolvi me formar. O programa de recondicionamento de computadores também contribui para reduzir o impacto ambiental dos resíduos eletrônicos. Os centros de recondicionamento, eles propõem que essas máquinas que possam não ter uso em determinado lugar para um grande parque de computadores, ele possa ser muito útil, sim, numa biblioteca, numa escola, numa associação comunitária que promova a inclusão digital, né? Que apresente o mundo dos computadores para quem ainda não conhece. A liberação de recursos para obras do PAC foi defendida pela ministra do Planejamento, Miriam Belchior, em audiência no Congresso Nacional, caso o orçamento não seja votado até o final do ano. O que nós estamos propondo aqui é que algumas despesas tenham 100% de liberação em relação ao que foi enviado no PL, no projeto de lei de orçamento, que seriam as despesas obrigatórias, as bolsas de estudo, ações de prevenção a desastres, financiamento a estudante, formação de estoque público e as obras do PAC de empresas estatais. Me parece incoerente defender os investimentos e, na hora que o orçamento não é votado, a gente travar exatamente os investimentos, porque as regras que vêm sendo votadas nos últimos anos sempre travam, o investimento é sempre zerado. Não nos parece incoerente com o discurso de que isso é que é importante para o crescimento do país, por isso estamos propondo ao Congresso que libere, caso não consiga votar, que libere as dotações do PAC e das empresas estatais para garantir os investimentos que o país precisa. Nessa época do ano, os casos de gripe aumentam e os idosos devem ter cuidado redobrado. Por isso, é importante a vacinação. A campanha de vacinação é realizada pelo Ministério da Saúde em parceria com as secretarias estaduais e municipais de todo o país. Com o tema Proteger é Cuidar, a meta deste ano é vacinar 80% dos idosos, cerca de 16 milhões de pessoas. O objetivo é reduzir a mortalidade, evitar complicações e internações provocadas pela gripe. Nunca mais eu tive gripe, nunca tive mais nada. Às vezes eu dou uns espirros, mas às vezes pode ser até alergia, alguma coisa, mas gripe nem vê. 82 anos e o desejo de viver com saúde. Dona Guilhermina é exemplo. Com problemas cardíacos e de alergia, ela se cuida, vai frequentemente ao médico e nas campanhas de vacinação sempre está presente. Se é preciso, então eu procuro fazer a minha parte, me despreocupar. Em todo o Distrito Federal, são 68 salas preparadas para atender as 158 mil pessoas com mais de 60 anos. Essa é a meta estipulada pela Secretaria de Saúde. Até agora, quase 23 mil já compareceram aos centros de saúde. O alerta das autoridades da saúde é para que os idosos tomem a vacina dentro do período da campanha, que é de 5 a 25 de maio, que é para quando o inverno chegar para valer, todos já estejam imunizados. A gente sempre confunde gripe com resfriado. Gripe é um quadro grave, que ele pode, dependendo da pessoa, como tiver a imunidade dela, ela evolui para uma síndrome respiratória aguda, um quadro de pneumonia, ou até, dependendo da pessoa de 60 anos ou mais, ela evolui com uma pneumonia grave e óbito. E nesses primeiros quatro dias de campanha contra a gripe, já foram imunizados mais de 5 milhões de brasileiros. Os números representam 17% do público-alvo da campanha de vacinação. Mais de 890 milhões de reais serão destinados para ampliação da rede de cuidados à pessoa com deficiência. Os serviços prestados incluem a distribuição de cadeiras de rodas, próteses e aparelhos auditivos. Há 16 anos, Keila Maria levou um tiro e ficou paraplégica. Até comprar a primeira cadeira de rodas, foram seis meses em casa. De lá para cá, a cadeirante recebeu do Sistema Único de Saúde três cadeiras de rodas. E há um mês, ganhou uma cadeira especial para tomar banho. Com a cadeira de roda, eu posso ir, vir, dar mobilidade para mim, levar meu filho para o colégio, para os hospitais, passeios. Uma cadeira é tudo isso, liberdade. Para melhorar a acessibilidade e ampliar os serviços prestados no Sistema Único de Saúde à pessoa com deficiência, o governo criou a rede de cuidados. Além de acompanhar o paciente, a rede também fornece próteses, hórtases e cadeiras de rodas. A oficina de próteses e hórtases do Distrito Federal é referência no país. Para se ter uma ideia, só no ano passado, foram atendidas 6.500 pessoas. E somente nos primeiros quatro meses deste ano, foram mais de 3.000 pessoas e doadas cerca de 800 cadeiras de rodas. Atendemos pacientes do Brasil todo justamente por essa referência. Por darmos aqui uma das melhores hórtases e próteses de todo o país. Então, os pacientes procuram, mas eles precisam ser cadastrados nesse programa de hórtases e próteses. Após esse cadastro do paciente no programa de hórtese e próteses, nós fazemos a avaliação aqui e entregamos e confeccionamos a hórtese ou a próteses segundo a indicação. E também esse acompanhamento de reabilitação. De acordo com o Ministério da Saúde, o repasse atual de recursos para a rede de cuidados é de 641 milhões de reais por ano. Com ampliação dos serviços, serão investidos mais 250 milhões em 2012. A ideia é criar centros de referência especializado, principalmente no norte e nordeste do país. Tem uma prioridade para o norte e nordeste, mas também tem atenção para as outras pessoas. Então, centros de referências novos, oficinas ortopédicas inauguradas, oficinas ortopédicas físicas, que são acopladas à reabilitação física, oficinas ortopédicas itinerantes, que são as carretas, para a gente garantir o acesso a esses municípios pequenos. Então, em vez do usuário ter que sempre a oficina ortopédica que está implementada na capital, as carretas vão também visitar os municípios. A lei que reconhece a língua brasileira de sinais, a Libras, como meio legal de comunicação e expressão, completou 10 anos. A repórter Patrícia Scarpin mostra o que mudou na área de educação, tanto na formação de professores, quanto na inclusão de alunos portadores da deficiência. Ela visitou o Centro Integrado de Ensino Especial e também a Associação de Pais e Amigos dos Deficientes Auditivos no Distrito Federal. Eles se comunicam, ensinam e aprendem. Matheus está aprendendo a se expressar através de uma técnica diferente. O surdo, antes de qualquer coisa, é um ser que se comunica por meio da visão. Então, eu resolvi usar a imagem. A gente acha, a gente acredita que a imagem é o mais importante para que o surdo consiga processar as informações e expressar aquilo que ele sente. Bárbara perdeu a audição na adolescência. Fez faculdade e há três anos dá aulas no Centro de Apoio ao Surdo. Existem muitos desafios, até porque a Libras ainda não tem sido difundida. E nós estamos buscando procurar fazer essa difusão por meio dos cursos que são realizados no Centro de Apoio ao Surdo e de Capacitação de Professores, dentro do Centro de Ensino Especial de Brasília. O Wesley tem 25 anos e Paulo 50 e só agora estão sendo alfabetizados. A professora deles acredita que a Libras vai ajudá-los a descobrir o novo mundo. Com essas questões trabalhadas, esses conceitos aprendidos, eu acredito que a consciência de si mesmo e do contexto que envolve eles, vai dar um pulo para a questão da própria sociedade. De eles estarem inseridos na sociedade e ter consciência do que está acontecendo lá fora. Dominar a língua brasileira de sinais garante a essas pessoas mais independência. Para garantir esses direitos, o plano Viver Sem Limite estabeleceu metas que devem ser cumpridas até 2014. O plano prevê a criação de 27 cursos de licenciatura e outros 27 de bacharelado em letras com habilitação em Libras. Toda pessoa que tem acesso a uma tecnologia, a um meio de comunicação que garante sua inclusão, ela fica muito feliz porque ela se sente pertencente a uma comunidade. E a gente precisa garantir essa sensação de pertencimento e essa autoestima a todos os brasileiros e a todas as brasileiras. E com a pessoa com deficiência não é diferente. Esta edição do NBR Notícias fica por aqui. Para você uma boa noite e até amanhã. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. NBR Notícias